A figura abaixo mostra a planta de um salão. Os ambos ABCDE são retos e as medidas assinaradas estão em metros. A área desse salão em metros quadrados, ele quer a área. Família, quando pede a área assim, cara, o que você vai fazer? Ai, Jesus, o que eu vou fazer, Renato? Eu, particularmente, Renato, gosto de traçar as retas aqui, ó. Eu gosto de fechar aqui, ó. Eu gosto de fechar isso aqui. Tá? Não vai ficar muito reto, mas deixa eu botar. Eu gosto de traçar. Tem várias maneiras de traçar. Eu, Renato, gosto de traçar assim. Gosto de traçar sempre na horizontal ali, beleza? Repara. Essa figura, ela não é um retângulo, não é um quadrado. Ela tem três etapas. Então, o que eu faço? Eu faço esse cortezinho aqui, tá? Eu faço esse cortezinho aqui. Eu, Renato, gosto de fazer esse cortezinho aqui. Assim, eu divido em três áreas. Aqui, eu chamo de área um. Aqui, eu chamo de área dois. E aqui, eu chamo de área três. E a área total vai ser o quê? A soma da área um com a área dois e a área três. Ai, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Calma, amor. Vem com o papai, ó. Vamos lá. Vem comigo. Eu preciso achar aqui. Eu vou separar área por área, tá? Pra ficar melhor. Eu só vou botar aqui que a área total... Vou fazer a divisão. Só vou botar aqui que a área totality... Área totality, né? Só vou botar aqui pra vocês que a área total... Área total, ela vai ser a área um, mais a área dois, mais a área três. Beleza? Vai ser exatamente assim. A área total vai ser a área um, mais a área dois, mais a área três. Beleza? Beleza pura. Agora vamos comigo, ó. A área um, galera, é a área de um retângulo. E quanto vale cada pedacinho aqui, ó? Esse pedaço aqui, ó, de vermelho... Repara, a área um é esse aqui. Vou pintar aqui, tá? A área um é esse aqui. Aqui vale oito. Só que eu preciso encontrar quanto vale esse pedaço aqui. Simples. Por quê? Tudo vale quatro. Aqui ele já botou que é três, ó. Já botou ali que é três. Então, a área um já dá pra achar. A área um, família, vai ser base vezes altura. Oito vezes três, que dá vinte e quatro. Né? Vinte e quatro. Aí tá tudo em metros, né? Metros quadrados. Quando calcular a área, sempre vem um quadrado. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a área dois. A área dois, quanto vale essa parte aqui de vermelho? Essa parte de vermelho vale doze. Ué, por que vale doze, Renato? Porque essa parte de vermelho vai ser oito, lá de cima, mais quatro daqui, ó. Então, essa parte de vermelho vai valer doze. Maravilha, maravilha, maravilha! E esse pedacinho aqui, ó, vai valer doze por conta disso, tá? Oito mais quatro. Esses oito aqui... Opa, apaguei o negócio. Vai ser esses oito aqui, mais esses quatro. Vai dar doze. E esse pedacinho aqui, ó, esse peterésimo aqui, ele vale quanto? Pensa comigo, ué, tudo aqui vale quatro. Até aqui vale três. Então, esse pedacinho vale um. Correto? Esse pedacinho vale um. Por quê? É o quatro menos esse três aqui. Show? Então, esse pedacinho vale um por isso, tá? Daí, já dá pra gente achar a área dois. Vamos achar a área dois? Como é que eu vou achar a área dois? A área dois vai ser base vezes altura. Doze vezes um, que dá doze metros quadrados. Maravilha! Tudo lindo. Correto? Doze metros quadrados. Agora, a área três é esse... Vou até mudar a cor aqui. A área três, vou botar de amarelo. Amarelo? Amarelo. A área três é esse trapézio aqui, ó, que eu vou marcar aqui de amarelo, tá? A área três é esse trapézio aqui, tá? Vou marcar aqui de amarelo. A área três é esse trapézio. E nesse trapézio, eu já tenho a base maior. Opa, ficou horrível, né? Deixa eu botar de verde. Acho que o verde vai pegar melhor. O verde vai pegar melhor. Aqui eu já tenho, ó, a área maior. Por quê? Como é que é a área? A área do retângulo é base vezes altura. Como é que é a área do trapézio, né? Base maior mais base menor vezes altura, divididos por dois. Aí não tem jeito. Tem que saber a fórmula zeta, tá? Então, essa área do trapézio. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Eu já tenho aqui a base maior, já tenho a base menor, preciso da altura. A altura é esse segmento aqui verde. Cara, repara. Tudo aqui, isso tudo aqui, família... Isso... Opa, calma aí. Isso tudo aqui vale seis. Até esse pedacinho tem um logo verde ali, vale quanto? Seis menos um, que dá cinco, né? Deixa eu botar seis menos um, que vai dar cinco. Agora, eu posso achar a área três. Como é que eu acho a área três, galera? Base maior. Quem é a base maior? Doze. Mais a base menor, quem é? Seis. Vezes a altura, que é cinco. Isso tudo divididos por dois. Doze mais seis é dezoito. Vezes cinco. Sobre dois, né? Eu venho aqui, ó. Tuf, tuf, dá nove. Nove vezes cinco é quarenta e cinco. Então, dá quarenta e cinco metros quadrados. Beleza? Então, tá aí. Agora, pra achar a área total, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer até aqui, ó. A área total. A área total vai ser a área um, que é vinte e quatro. Mais a área dois, que é doze. Mais a área três, que é quarenta e cinco. Então, a área total vai ser trinta e seis, mais quarenta e cinco, né? Que dá oitenta e um metros quadrados. A área total, oitenta e um metros quadrados. Morreu. Tá aí minha área total, oitenta e um metros quadrados. Marco o V da vitória. Na letra, ah, muito bom, né?